Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Resolvi compartilhar um pouco da minha noite pós-trabalho com vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar a minha noite. Então, se vocês estão curiosos para saber tudinho que eu irei fazer, é só continuarem assistindo. Eu cheguei em casa, era exatamente 7h30, agora são 7h38. Eu cheguei, deixei minha bolsa lá no quarto e fui lá na varanda colocar água nas plantinhas. E aí, agora são 7h39. Eu preciso fazer a janta, mas eu não faço ideia do que farei. Hoje, na tarde, eu mandei mensagem para o meu noivo e pedi para ele descascar os pedaços de abóbora que foram comprados na semana passada. E aí, provavelmente, eu irei fazer abóbora hoje, mas eu ainda não sei com o que. Se eu faço com linguiça normal, linguiça de turássico, se eu tiro e faço um franguinho. Não sei, estou pensando, mas amanhã, quarta-feira, é dia de curso, então eu preciso levar marmita. Então, eu decidi a janta de hoje, gente. A princípio, primeiramente, eu iria fazer abóbora, aquele purêzinho de abóbora que eu fiz da última vez, com bifinho de frango. Só que aí eu mudei de ideia, por quê? Lembrei que já tem um tempinho que eu não faço estrogonofe. Aí eu resolvi fazer estrogonofe para a janta. Eu tirei essa porção aqui, que tem quase, eu acho que tem uns 450, quase 500 gramas nessa porção. E aí, essa quantidade dá para a gente poder jantar, para eu poder fazer minha marmita de amanhã, do almoço. E ainda sobra um pouco para o meu noivo almoçar. Então, eu decidi fazer estrogonofe agora para a janta. Só que amanhã eu preciso de duas marmitas, uma para o almoço e uma para a janta. Do almoço vai ser estrogonofe. E da janta, eu vou fazer o bifezinho junto com abóbora. Eu só ainda não sei se eu faço o purê de abóbora e deixo pronto. Ou se eu, não sei, congelo uma parte e faço o purê outro dia. Eu corto um pouco da abóbora e faço cozido. Enfim, não sei. Ainda estou pensando e eu vou compartilhando com vocês. Mas, de qualquer forma, eu tenho que fazer arroz, porque o nosso arroz acabou. Vou começar colocando frango para descongelar no micro-ondas. Porque a linda aqui decide fazer as coisas em cima da hora, mas tudo bem, tá? Aqui no micro-ondas tem a opção de descongelar. E aí tem descongelar carne, frango e feijão. Hoje eu vou usar o frango. Iniciar. Aí já já fica pronto para eu poder fazer o estrogonofe. Depois que aquele terminar, eu coloco esse bifinho aqui para poder descongelar rapidinho. Já vou colocar logo o arroz no fogo, porque eu já quero que tudo fique pronto junto. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aproveita essa hora pra colocar o sal E os outros temperinhos E aí cada dia eu coloco um tempero diferente, tá? Tem dia que eu coloco orégano, tem dia que eu coloco, sei lá, chimichurri Vai do meu ânimo no dia, vai do meu ânimo no dia, da minha vontade Vou colocar um pouquinho de colorau pra ajudar na cor Um pouquinho de açafrão e Ana Maria Deixa eu experimentar um, deixa eu experimentar um pra ver se tá gostoso Nossa, tá uma delícia E eu vou até começar a colocar os molhos E aí 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 O nosso estrogonofe já está pronto Eu faço a mistura com o fogo apagado E aí 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 Lavei E aí E aí E aí Eu vou cortar Com a tesoura mesmo Aqui, ó É tão rápido, gente E aí E aí E aí E aí O arroz já está pronto Falta só O estrogonofe ferver Coloquei também o feijão Pra poder esquentar Porque eu preciso montar minha marmita da janta de amanhã E aí eu vou colocar feijão Nessa marmita Enquanto isso, eu vou aproveitar pra poder retirar Essa maquiagem, porque eu quero tomar um banho Antes de jantar Voltei Já dei meu banho Eu só ainda não fiz meu skin care No caso, eu lavei meu rosto no banho Que eu sempre faço isso pra... É mais fácil E aí depois eu passo o hidratante Mas o hidratante eu ainda não passei Aí eu vim aqui pra cozinha, já arrumei O nosso prato da janta E também a minha marmita de amanhã Esses são os nossos pratos da janta Arrozinho, batata palha E estrogonofe, gente Delícia, tudo fresquinho Aí eu já aproveitei pra montar as minhas marmitas de amanhã Essa daqui é do almoço Coloquei arroz e estrogonofe E essa daqui é da janta Que é arroz, feijão A abóbora cozida E eu coloquei pra cozinhar aqui no fogo Dois ovos Porque eu vou colocar esses dois ovos Na minha marmita da janta Sigo aqui na cama, gente E agora são exatamente Dez e dezessete da noite Eu terminei de jantar Eu continuei aqui Porque eu coloquei alguns vídeos no YouTube Pra assistir enquanto isso E aí eu continuei assistindo Peguei no celular Eu postei vídeo hoje pra vocês, né E aí entraram muitos comentários Graças a Deus Eu amo receber comentários de vocês E aí eu fui respondendo os comentários Porque eu não queria que deixasse acumular Aí o meu doido veio aqui Buscou meu prato Trouxe picolé Ele comprou picolé hoje Não pra mim, não pra ele Eu estou comendo o meu Só que esse picolé aqui Não é muito bom não Ele parece mais Água Com aroma E aí você congela Quando você morte Você parece que você tá mordendo gelo Faz até aquele barulhinho Bem assim Tchau Tchau Música Retornei só para finalizar esse vídeo com vocês Porque agora são exatamente... Peraí gente, deixa eu achar aqui meu celular Aqui... Aqui achei Agora são exatamente 10h58 da noite Eu gostaria de já estar capotada Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha noite Se vocês tiverem gostado não esqueçam de dar um joinha Se inscrever aí no canal Deixem aqui nos comentários e ideias para os próximos vídeos O que vocês acharam do vídeo de hoje Se vocês querem que eu continue compartilhando A minha rotina da noite com vocês Ou comentem aqui embaixo qualquer coisa Que eu vou amar ficar bobiando com vocês Eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui Enquanto vocês no próximo Beijinhos Tchau 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 Tchau